O Arson está desaparecido, as notificações dos vídeos dele chegam, mas ele está desaparecido. Que ele seja bem, que nada de ruim aconteça. Só que a pior, procurar o Arson achar um conteúdo específico para o canal dele. Assim que ele achava a prioridade. Quando você faz a mesma pergunta, onde está o Arson? Onde está o Arson? Onde está o Arson? Onde ele está? O pai dele pegou as duas de manhãzinha e só vai saltar quando eu pedir a ser um homem. Misericórdia! O Arson está desaparecendo as notificações dos vídeos dele chegam, mas...